Olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal o vídeo de hoje a gente foi aí né de novo lá na loja busca busca como vocês viram aí e comprei mais uns produtinhos lá e vou mostrar para vocês aí e falar o preço de cada um para vocês ver se vale a pena né enfrentar a fila enorme e trazer aí esses produtos beleza se você não é inscrito ainda já clica aí embaixo já se inscreve no nosso canal ativa o Sininho para não perder nenhum vídeo que a gente colocar por aqui né brevemente a gente vai estar dando uma atenção a mais nesse tipo de vídeo e buscar produtos aí em curso bom para vocês né tem uma galera que curte mais esse tipo de vídeo então a gente vai tentar direcionar alguns vídeos desse para vocês né você sabe que o intuito do canal não é tanto isso mas como eu vi que deu um resultado bom então a gente vai trazer aí mais vídeos para vocês nesse mesmo aspecto beleza então vou abrir aqui os produtos aí e mostra para vocês e fala o preço de cada um beleza beleza então vamos lá com o pé E aí 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 pessoal vamos começar aqui né é essa maquininha todo mundo já conhece e já já viu bastante aí né é tal uma febre essa maquininha não é de hoje já faz um tempão que vende bastante pessoal e revende aí né compra bastante então vou mostrar aí para vocês eu comprei que eu tava precisando de uma para tirar o bigodinho aqui ó e nem tem direito aqui vem da caixinha vem a maquininha e eu ver se ela tem a bateria e é bem potente ela ela tem uma entradinha micro USB aqui para você carregar ela e o botãozinho dele dizer ele tá aqui bom o material dela aparecer é bom depois a gente vê na prática aí vem aqui um cabinho né para fazer o carregamento dela vem um espécie de manual aqui em inglês vem um tubinho ó com uma solução aqui que eu acho que eu acho que é para você aplicar né na na lâmina e tempo em tempo né para poder publicar vem um pincelzinho e vem um pacotinho com alguns acessórios aqui para cortar cabelo ó vem quatro acessórios desse bom beleza e você encaixa assim ó ela tem uma um ponto de travinha aqui ó bom você encaixa se eu for vou tentar encaixar aqui você acaba até quebrando aí para mostrar para vocês peguei também um produto que tira pelos e nariz da do nariz da orelha né não sei se é bom mas tava barato esse aqui custou é 12 reais esse aqui eu vou ter que abrir o nosso potente estilete ó e aqueles plásticos bem vindo para abrir é bom vem com a pecinha aqui que tira pelo do nariz ó para você encaixar ele tem a um encaixa aqui naquela escrava rápida né deixa eu ligar aqui esse é a bateria né é a filha ele vai com uma filha palito e aí você liga ele aqui vem com uma espécie de escovinha também eu não sei se é para o específico dela né eu peguei também pessoal para a dona de casa aí ó que utiliza muito i-fryer né não quer ficar com aquela sujeira toda né até danifica a cestinha do i-fryer você colocando o alimento direto na na cesta tem essas forminhas aqui ó e a quantidade aqui eu não sei não vem especificado aqui mas o diâmetro dela é 160 milímetros 45 é 16 e 45 e custou cinco reais como a gente usa bastante i-fryer em casa então peguei quatro pacotinho tem esse outro produto aqui que eu tava precisando também que eu mostrei no vídeo lá para vocês eu não sabia o preço depois a moça me informou lá no cacho tinha poucas unidades dele e para você aí que tem a máquina de lavada é muito bacana isso aqui é um suporte para você colocar a sua máquina aí né e você tirar ela do chão e a qualidade dele parece ser um pouco ó é um ferro bem reforçado ele tem rodinhas embaixo né para você mover a máquina e ele ajusta aqui ó ele tem esse ajuste né solto você se quiser travar aí você pode colocar um parafuso com a foca aqui ó e não vem né e você pode também tem o freiozinho da rodinha da rodinha que você pode travar então você consegue fazer o ajuste tem que ficar até esse tamanho vai depender da máquina ainda ele tem umas almofadazinha aqui ó para não bem ficar com a máquina e valeu super a pena esse produto aqui foi 48 reais e eu já aproveitei na verdade eu falei que não vem mas ele vem os parafusinho da praia tava aqui do lado na hora que abrir a caixa caiu ele não veio então ele tem os parafusos com aquelas borboletinhas você consegue encaixar e descaixar rápido beleza e um produto bacana aqui ó que tava eu vi lá no instagram né que o rapaz da loja colocou lá e rapidinho também tava acabando né pelo preço bom é a uma febre escopo térmico só que esse aqui é diferenciado para quem não viu ainda ele tem a tampa aqui tem um abridor né de cerveja aí e ele tem a borrachinha de vedação aqui ao redor da tampa vem com a proteção vinha aqui vem com cabinho USB para você fazer um carregamento e você já vão saber o porquê né esse aqui não se trata de um cabinho com um no copo térmico comum esse copo aqui pessoal aqui no fundo ele tem um alto-falante então para você aí que quer tomar uma cervejinha escutando aquele som né tem agora um copo térmico com uma caixinha de música embaixo eu vou tentar ligar aqui não sei se tem bateria parece que tem ó tem até iluminação também ó já tá no modo cultura vou conectar aqui no celular só para gente ver né com certeza é bem baixinho mas é bem interessante aí para você levar para comprar ela eu gostei muito da ideia vamos ver aqui ele não apareceu aqui ainda para farear aqui ó ó ele só tem três botões aqui ó tem um botão de liga e desliga e tem mais dois de lateral né com certas indicadoras apareceu aqui eu acho que é esse eu comparei aqui ó já apareceu ele demora um um pouquinho aqui pela primeira utilização né achei bacana aqui até a luzinha vamos ver o som vou colocar uma música sem direitos autorais aqui no YouTube né para a gente não tomar um e o direito autorais ó se você vai colocar um e aí ó na hora de bateria bem aqui ó ó eu vou aumentar o volume todo a E é bem baixinho pessoal, é só para você clicar mesmo, sabe, aqui ele tem a pontinha de carregamento, deixa eu só dar pausa aqui, porque pode ser que vocês não escutem, é um sonzinho só para você curtir ali mesmo, enquanto você está chamando o ACV, ou seja, onde ele ficou, e ele tem uma pontinha USB tipo C aqui ó, e tem também a entrada para micro USB, micro USB né, no caso, que é cartão de memória, aquele cartão pequenininho, então você consegue colocar as músicas direto nele, não precisa nem de Bluetooth, o dentro ele é assim, e achei muito interessante, a qualidade dele parece ser muito boa, né, então brevemente a gente vai testar aí, para ver se realmente cumpre o prometido, beleza, deixa eu desligar ele aqui, depois eu vou voltar para carregar, beleza pessoal, então esses foram os achadinhos de hoje na loja Busca Busca, se você quiser que a gente volte daqui a um tempo lá de novo, para ver a diversidade dos produtos novos que vai chegando né, deixa um comentário aqui embaixo, pedindo para a gente voltar lá, beleza, conto com o apoio de todos vocês nesse vídeo, deixa o joinha, não esquece, fala o que você achou dos produtinhos que a gente pegou hoje lá, e espero vocês no próximo vídeo né, para a gente mostrar mais produtos aí para vocês, que a gente vou lá e pegar, beleza, se você não é inscrito ainda, fica aqui ó, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo desse que a gente colocar aqui no canal, e tamo junto até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, fui!